Música Basílica Histórica de Aparecida, capital Mariana da Fé Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Três horas da tarde O Brasil reza pedindo bênçãos aos senhores e consagra a Senhora Aparecida A mãe nos reúne em sua casa e somos acolhidos neste amor maternal Muito boa tarde aos queridos devotos e peregrinos aqui presentes Nossa saudação fraterna e amiga A você que reza conosco pela TV Aparecida e pelo portal A12 Unidos em Cristo com Maria temos um momento especial de oração Hora da graça de Deus para todo o povo No encontro com Jesus Eucarístico queremos deixar o Senhor falar a nosso coração Alimentar-nos com a sua força e nos dar alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade Quem se encontra com Jesus encontra-se com Maria A mulher eucarística que continua a nos oferecer seu divino Filho Com Maria a quem faremos nossa consagração Aproximemos-nos da fonte eterna de amor e de salvação Pois ela leva a comunidade a Jesus Então cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento Eu te adoro, hostia divina Eu te adoro, hostia de amor És dos fortes a doçura e dos fracos o vigor Eu te adoro, hostia divina Eu te adoro, hostia de amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós Permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia Cheio de misericórdia e de amor Esperais chamais E acolheis a todos os que vêm visitar-vos Nós cremos que estáis realmente presente no sacramento do altar Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes Especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento E por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe Nós vos agradecemos Senhor Por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia Por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração Obrigado Senhor por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo Queremos com esta visita adorar-vos em todos os altares do mundo Onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento Senhor, tem de piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam Queremos também neste momento vos pedir perdão Por não reconhecermos, amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã Especialmente nos mais pobres e abandonados Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo no qual fazeis morada Queremos ainda Senhor, depositar em vosso coração misericordioso Nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida para que sejamos vosso sacrário vivo Senhor, fazei-nos viver em vosso amor Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística Possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos No amor, na justiça, na solidariedade e no perdão Que tenhamos sempre confiança em vós Especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor Na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós Que unidos a vós, ó Jesus Sob a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima Possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã Comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor Nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração Cheios de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda Senhor, acolhei nossa oração sincera E fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos Vamos fazer um silêncio em nosso coração E colocar também os nossos pedidos pessoais Nossos pedidos pessoais a Jesus E você que aí da sua casa, que reza conosco nesse momento Faça também a sua intenção ligando Para 0300 210 1210 E seja abençoado, abençoada nesse momento Preparando para a bênção do Santíssimo Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos Esta é a hora da bênção Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos Porque é a grande ação de graças Ao Pai dos homens unidos em Cristo E é a grande bênção que transborda de sua bondade Para todos nós Cantemos para a bênção Preparando para a bênção do Santíssimo Tão Sobrimo Sacramento Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterno amor Ao Deus uno e trino demos Alegria do louvor Amém Do céu lhes destes o pão Aleluia Que contém todo o sabor Aleluia Oremos Senhor Jesus Cristo Neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial De vossa paixão Dai-nos generar com tão grande amor O mistério do vosso corpo E do vosso sangue Que possamos colher continuamente Os frutos da redenção Vós que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém 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 A hora da bênção A hora da graça A hora da luz Vamos acolher esta bênção Vamos acolher esta luz Vamos acolher Jesus Em nosso coração E você aí de casa Receba também A bênção de Jesus Neste momento Deus Vos abençoe E vos guarde Que ele vos ilumine Com a luz de sua face E vos seja favorável Que ele vos mostre O seu rosto E vos traga a paz Que ele vos dê A saúde Da alma e do corpo Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja perto de nós Para nos defender Esteja em nossos corações Para nos conservar Que ele seja o nosso guia Para nos conduzir Que nos acompanhe Para nos guardar Olhe por nós E sobre nós Derrame A sua bênção Saudemos a Jesus Com a grande e calorosa Salva de palmas Viva Jesus Viva Jesus Sacramentado Viva Jesus Viva Jesus Estante de alegria Graças e louvores Sejam dados Em todo momento Viva Jesus Jesus Manso e humilde De coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Agora neste momento Jesus Eucarístico Que é transportado Para a capela Do sacrário Esperando Que seus filhos Que seus irmãos Vão até ele Para agradecer Para rezar E para pedir graças Enquanto Jesus É conduzido Para o sacrário Vamos cantar O amor de Deus Cobriu Rios e mares No princípio Foi assim que o mundo Viu desabrochar Um colorido festival De cores mil Vós sois amor e vida Por isso a vida Só vale no amor Vamos acolher Vamos acolher neste momento A mensagem missionária Do padre Vinícius Meus queridos irmãos e irmãs Devotos Da Santíssima Virgem Maria Presentes aqui nesta basílica A ela dedicada Sejam todos bem-vindos Quero também acolher você Que reza conosco Pela TV Aparecida Portala12.com E outros meios de comunicação É sempre muito bom Viu Nós estarmos reunidos Como estamos no entardecer Deste dia Como irmãos e irmãs Na companhia de Jesus E da Santíssima Virgem Maria Eu desejo que este momento Seja assim prontamente Transformado em bênçãos Para mim E também para você Que por meio deste momento Oracional Por meio deste momento Devocional Todos nós Possamos receber De Deus Pelas mãos da Santíssima Virgem Maria Todas aquelas graças Que nós Necessitamos Para continuar Vivendo A nossa vida Cristã Não de qualquer jeito Mas de forma Testemunhal De forma Exemplar Daquele modo Que agrada Bastante O Senhor Nosso Deus Durante esses dias Nós estamos tendo A oportunidade A graça De refletir Sobre o valor Sobre a importância E sobre a necessidade De nós Perseverarmos Na vida de oração Quando nós vamos Nos distanciando De Deus Pela via da oração Nós vamos Nos tornando Rapidamente Homens e mulheres Ressequidos Espiritualmente Falando E um homem Seco Uma mulher Seca Espiritualmente Falando Tem pouca Paciência Tem pouca Tolerância Vive Uma vida Apostando Na agressividade Apostando Na violência Apostando Na discórdia Hoje eu quero Vos falar Sobre a necessidade De nós Sofrermos Ou aprendermos A sofrer Tudo Com paciência Nós estamos Numa época Onde as pessoas São muito Impacientes Qualquer coisa Nós estamos Brigando Por qualquer coisa Nós estamos Agredindo Ou fisicamente Ou verbalmente E há aqueles Que até matam Por coisa Muito pequena Por coisas Muito insignificantes Isso é o fruto Da nossa Impaciência Não Meus queridos Irmãos Irmãs Não podemos Viver uma vida Agressiva Não podemos Viver uma vida Pautada Na intolerância Não podemos Viver uma vida Pautada Na impaciência Não é assim Que nós Devotos De Maria Devemos Viver Mas para Que eu Viva A minha vida Com paciência Seja nos momentos De alegria E principalmente Nos momentos Dolorosos Porque são Muitos Os que se Tornam Violentos Nos momentos Difíceis Da vida Quando nos Vem a doença Quantas pessoas Impacientes Com a doença Quando nos Vem a perseguição Outras Tantas Perdem A paciência Quando nos Vem a morte Quando nos Vem a dor Quando nos Vem a decepção Quando nos Vem a Incompreensão Muitos Perdem A paciência E por que Que a gente Perde a paciência Porque eu Não coloco A minha Vontade Em sintonia Com a vontade De Deus Todos os dias Nós temos Que chegar Diante de Deus E dizer Senhor Eu estou aqui O que é que o senhor Quer de mim O que é que o senhor Quer que eu faça O que é que o senhor Quer que eu fale Senhor Eu estou passando Por essa situação Eu estou experimentando Essa dificuldade O que é que o senhor Quer que eu faça O que fez Maria Quando o anjo Gabriel Lhe apresentou A proposta De Deus Ela disse Senhor Faça sem mim Aquilo que o senhor Quiser Porque eu sou Tão somente A sua serva Faça de mim O que o senhor quiser Nós que somos Devotos de Maria Nós que temos Devoção mariana Nós que recorremos A Santíssima Virgem Maria Nós não podemos Ser homens e mulheres Impacientes não Quem diz ser Devoto de Maria Mas não vive A paciência Essa devoção É mentirosa Quem diz ser Devoto de Maria Mas está sempre Se pautando Pela intolerância Não é um verdadeiro Devoto de Maria Quem diz ser Devoto de Maria Mas por coisa Muito pequena Sai agredindo Todo mundo Quando não Agredimos O próprio Deus Vai me desculpar Você não é um Verdadeiro Devoto de Maria O verdadeiro Devoto de Maria Do nascer Ao pôr do sol Se coloca de Deus Nos momentos De alegria Nos momentos De tristeza Dizendo Tão somente Eis-me aqui Senhor Faça de mim Aquilo que o senhor Assim Desejar Quando nós Estamos Em sintonia Com Deus Nós temos Mais condições Para enfrentar As dificuldades De cada dia Com amor Com paciência Com devoção Sem agressividade Sem agressividade Não seja Não seja um devoto Agressivo Calma Respire Calma Calma Que Maria Aquela que tudo Suportou com paciência Interceda por mim E por você Assim seja Amém Vamos agora Fazer os louvores A Nossa Senhora Aparecida Com Maria A nossa alma Engrandece O Senhor Pois a bondade De Deus Sua fidelidade Às promessas E sua misericórdia Representam Motivos De alegria Senhora Aparecida Nossa querida Mãe Padroeira Louvamos E adoramos Vosso Filho Bendito Presente Na Santa Eucaristia Neste momento Nós nos unimos A voz Em vosso hino De louvor E de agradecimento A Deus Por todas as graças Que por vossa intercessão Temos conseguido A minha alma Engrandece O Senhor E exulta Meu espírito Em Deus Meu Salvador Porque olhou Para a humildade De sua serva Doravante As gerações Hão de chamar-me De bendita O Senhor Fez em mim Maravilhas Santo, Santo Santo é Seu nome O Poderoso Fez em mim Maravilhas E Santo é Seu nome Seu amor Para sempre Se estende Sobre aqueles Que o temem O Senhor Fez em mim Maravilhas Santo, Santo Santo é Seu nome Manifesta Manifesta O poder De seu braço Dispeça Os soberbos Derruba Os poderosos De seus tronos E eleva Os humildes O Senhor Fez em mim Maravilhas Santo, Santo Santo é Seu nome Sacia de beios Espamintos Despede os ricos Sem nada Acolhe Israel É o Seu servidor Fiel ao Seu amor O Senhor O Senhor Fez em mim Maravilhas Santo, Santo Santo é Seu nome Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor Fez em mim Maravilhas Santo, Santo Santo é Seu nome Benção Benção da água Acompanhemos com fé Este momento Da benção da água E agradeçamos a Deus Que fez a água Ser mãe da vida Senhor Jesus Vós realizastes pela água A cura de qualquer Enfermidade Vós nos prometestes A água que jorra Para a vida eterna E da água E do Espírito Santo Nos fizestes Nascer para a vida Divina Pelo batismo Vós fizestes Aparecer Das águas Do rio Paraíba A imagem De Nossa Senhora Aparecida Para ser um grande Sinal De misericórdia E salvação Para o povo Brasileiro Derramai sobre esta água Graça salvadora Da vossa benção Afim de que ela Possua a força divina Para afastar os males E as doenças Fazei que todos Aqueles que dela tomarem Servindo a vontade Do Pai Celeste E por intercessão Da mãe imaculada Tenham saúde E salvação Que esta água Seja ainda um motivo De fé e confiança Para as mães Que esperam o nascimento Dos seus filhinhos Que elas alcancem A graça do Santo Batismo Vós que viveis E reinais com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém Neste momento Nós Estamos Tomando A água Que lembra A vida Que Jesus Que Deus nos deu E agora Vamos fazer A nossa consagração A Nossa Senhora Aparecida Ter Maria Por mãe É uma grande graça Vamos a ela Nos consagrar Para imitá-la Ter o seu jeito E seguir o seu itinerário Ela é a primeira De nós Na peregrinação Da fé Mulher feliz E bendita Porque acreditou Renovemos Nosso amor E nossa Devoção Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem De aparecida Espalhais Em inúmeros Benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número De vossos Filhos e filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado A vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre Pense no amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louvo E propague A vossa Devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas As coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso Número De vossos Filhos e filhas Acolhei-me De baixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha Morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha Fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Posso louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças No céu Por toda A eternidade Assim Seja Dá-nos Abenção Ó Mãe Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Aparecida Oração Pela Pátria Ó Senhora Da Conceição Aparecida Mostrais Que sois A Padroeira De nossa Pátria E a Mãe querida Do povo Brasileiro Abençoai Defendei Salvai O vosso Brasil Amém Benção De Deus Por intercessão Da Santíssima Virgem Maria Esta benção É para nós Alcançarmos A paciência Em todos Os momentos Seja Nos momentos Felizes Seja Também Naqueles Momentos Dolorosos O Senhor Esteja Convosco Ele Está No meio De nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Desça sobre Cada um De vocês Presentes Aqui nesta Basílica No entardecer Deste dia A ela Consagrada E também Sobre você Que reza Conosco Pela TV Aparecida Portal A12.com E outros Meios De comunicação A benção De Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Permaneçamos Em paz Que o Senhor A Virgem Maria E São José Sempre Vos acompanho Graças a Deus E agora Com muita Alegria Com muita Fé Saudemos A Nossa Senhora Viva A Senhora Aparecida Viva 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 Obrigado Pela sua Participação Você que rezou Conosco O verdadeiro Devoto De Maria Jamais Se perde Continue Na sintonia Da TV Aparecida E Portal A12 Acompanhando A nossa Programação Encerramos Esse momento Com o canto Final E logo em seguida Vamos aspergir Os objetos Religiosos Que vocês Têm aí Em mãos Jesus Cristo E logo em seguida Vamos aspergir Em seguida